AQUA EXPERT Olá amigos da AQUA EXPERT Hoje nós vamos fazer a continuidade daquele nosso treinamento sobre como aumentar a capacidade de tratamento sem fazer obras civis adicionais somente fazendo alterações de tecnologia colocando novos equipamentos o que a gente chama de REVAMP Então uma das alternativas que nós conversamos era a do MBR o que é essa tecnologia nós já vimos no vídeo anterior e hoje nós vamos falar com um especialista de membranas Então nós convidamos aqui o Marcelo Bueno da TOREI que vai nos explicar aqui em detalhes essa tecnologia Olá Marcelo, tudo bem? Oi João, tudo bom, obrigado pelo convite Nós que agradecemos aqui a sua presença Marcelo, então vamos começar aqui falando quais são os tipos de membrana que a gente pode colocar dentro de um MBR Uma das questões que o pessoal sempre fala qual o tipo de membrana? Então tem gente que fala eu posso colocar membrana de osmose lá dentro? Eu posso colocar membrana de ultrafiltração? Daquela oca? Enfim, há uma dúvida generalizada qual o tipo de membrana que a gente utiliza? Vamos começar por aí Vamos lá, antes de entrar no tipo de membrana em termos construtivos explicar um pouquinho qual é a tecnologia que se utiliza no MBR que significa membrane bioreactor ou seja, um bioreator com membranas Existem basicamente quatro tipos de membranas em termos de separação então microfiltração, a ultrafiltração a nanofiltração e a osmose reversa desses quatro tipos a micro e a ultrafiltração são as utilizadas no MBR Por quê? Porque elas basicamente removem sólidos suspensos Como a gente vai ver mais pra frente a membrana de MBR substitui o decantador ou seja, ela faz um trabalho de separação dos sólidos suspensos da água então esses dois tipos de membranas é que podem ser utilizados no MBR microfiltração e ultrafiltração Ok E a osmose? Por que a osmose não pode? Bom, nem a osmose, nem a nanofiltração porque esse tipo de tecnologia é utilizada pra remoção de sólidos dissolvidos Então, quando você utiliza esse tipo de membranas está fugindo da aplicação de MBR Tem muita aplicação, tanto a nano quanto a osmose mas não na tecnologia de MBR Ok Então, o que você está falando é o seguinte Quando a gente usa MBR a gente vai ter algumas restrições Como você já tinha me falado então, antes de a gente iniciar o treinamento você falou, ele é um decantador perfeito você tem isso pra gente melhor? Bom, vamos lá Como comentado, em função do nome bioreator com membranas O bioreator com membranas é a membrana de micro ou ultrafiltração substituindo o decantador secundário de um lodos ativados Então, você vai, ao invés de utilizar o decantador pra sedimentar o sólido que saiu do bioreator do seu tanque de aeração você vai colocar a membrana e a membrana vai evitar que qualquer sólido escape pro efluente tratado Então, essa é a atuação efetivamente da membrana Bom, então eu não preciso me preocupar com o tratamento biológico Não, pelo contrário o tratamento biológico é muito importante porque a membrana só faz o trabalho de separação dos sólidos da água Quem vai fazer a depuração da carga orgânica continua sendo o bioreator o tanque de aeração Ah, então isso significa que a gente tem que tomar um cuidado sempre adicional com o tratamento biológico Então, ele é importante a gente manter o controle Sem dúvida Na verdade, se você coloca apenas a membrana por exemplo, esquece o biológico e entra com o efluente direto na membrana de outra filtração você não vai tratar biologicamente o processo então você vai continuar depois da membrana com muita carga orgânica você só vai separar os sólidos suspensos mas continuará com o permeado com muita matéria orgânica Então, o tratamento biológico é fundamental tanto é que o processo se chama bioreator com membranas e não só a membrana ali instalada Então, vamos lembrar aqui o pessoal Então, o que ele acabou de explicar para nós é aquele conceito do que é DBO total DBO total é DBO particulada mas é DBO solúvel Então, o que ele está comentando? Que o tratamento biológico vai remover a DBO solúvel e a particulada vai ser removida pelas membranas É isso, né Marcelo? Exatamente É lógico que esse é o ponto fundamental do que a membrana efetivamente faz em termos de remoção mas no MBR especificamente ele vai condicionar também o biológico a trabalhar numa concentração de sólidos mais alta aumentando a eficiência mas como você explicou a membrana está ali para remover apenas os sólidos suspensos seja ele vírus, bactérias ou uma partícula de DBO insolúvel Você acabou de falar aqui de remover vírus e bactérias Quer dizer, então ele é bem apertadinho mesmo Isso, é Bem fechadinho Bem fechado, é Em termos de porosidade a membrana, por exemplo, de ultrafiltração varia de 0,1 a 0,01 microns então qualquer partícula vai ser removida pela membrana de ultrafiltração Então remove vírus e bactérias Vírus e bactérias Uma das vantagens do MBR é que você vai ter um permeado isento de vírus e bactérias então para uma planta de reuso, por exemplo é interessante que você pode manusear uma água saída do MBR com total segurança mesmo antes de clorar ela, que é um procedimento também padrão que se utiliza em plantas de reuso Bom, então você remove vírus e bactérias e deve remover cor também? Na verdade ela reduz cor, a cor que vem, por exemplo, oriunda de matéria orgânica de cadeia grande porque a membrana nesse tamanho de poro ela, apesar de ser eficiente, 100% em remoção de sólidos suspensos ela atua também em material orgânico dissolvido de grande peso molecular então ela tem capacidade de reduzir a cor, mas ela não remove cor efetivamente se você precisa de uma tecnologia para remoção de cor aí você já tem que partir ou para, em termos de membranas ou para uma nanofiltração ou para uma osmose negativa Ah, perfeito Você está removendo então partículas suspensas está removendo sólidos, sólidos suspensos, óbvio você está removendo vírus, bactérias remove um pouco de cor, e quando a gente fala de sais, ele remove sais? Não, o MBR não remove sais como eu comentei no início do vídeo para você remover materiais dissolvidos os sais, no caso, são dissolvidos precisa da tecnologia ou de nanofiltração ou de osmose Então ele seria colocado depois? Ele seria um complemento dependendo da qualidade de água que você precisa muitos projetos, por exemplo, de reuso ou de atendimento de legislação já são suficientes com o próprio MBR, saindo do MBR e atendendo essas necessidades Agora, se você precisa de um reuso um pouco mais avançado, seja para uma água de caldeira ou mesmo em outros países, você vê casos de reuso potável de esgoto você precisa acrescentar as membranas de ou nanofiltração ou osmose de regraça Tá, mas a água já sai limpinha, né? A água já sai limpinha Na verdade, vai depender da aplicação, só como referência Se a gente utiliza um MBR em plantas, por exemplo, esgoto sanitário efluente de shopping center, ou mesmo vários tipos de efluentes industriais quando você pega o permeado, você vê uma água cristalina parece uma água realmente mineral Se você já aplica o MBR em uma planta de showroom e de aterro sanitário aí você já vai ter uma cor já parecida com um isca, um guaraná ali porque a quantidade de matéria orgânica refratária é muito grande nesse tipo de aplicação Agora você estava falando aí em vários tipos de esgoto, né? Chorume, esgoto industrial Eu posso então fazer isso aí em qualquer tipo de esgoto? Então, em geral, dá para se aplicar o MBR em qualquer tipo de efluente que se utiliza em outros ativados Um cuidado adicional apenas é com relação a alguns componentes porque a gente, em geral, fala de membranas poliméricas Então, por exemplo, um efluente que contém uma quantidade grande de solvente pode ser um problema Então, ou você coloca um pré-tratamento adequado para isso ou você segrega essa linha de solvente do seu tratamento de MBR Mas, de maneira geral, realmente, onde se aplicam os ativados se pode aplicar o MBR Ok Resumindo Então, o que você falou, então, é que o MBR pode ser aplicado onde você pode fazer um tratamento biológico Isso Então, o esgoto tem que ser biodegradável Exatamente Ele não é um filtro Isso é importante porque muita gente pensa que o MBR trata qualquer coisa É, nesse caso, João, basta lembrar do nome do MBR Membrane Bioreactor Ou seja, é um bioreator com membranas Então, não existe isso separado Se a gente separar Fazer um tratamento só com a membrana Isso não é um tratamento MBR Isso é uma aplicação de ultrafiltração Ou de microfiltração Mas, quando se fala MBR É a membrana filtrando o lodo biológico Perfeito Pessoal, eu me entusiasmei O vídeo acabou ficando longo Então, a gente vai fazer essa entrevista que eu estou fazendo aqui com o Marcelo Na verdade, em mais três vídeos Então, para ficar um vídeo mais curto Mais gostoso da gente assistir Porque, às vezes, a gente não tem tempo para ver tudo Então, vamos gravar outros vídeos Então, por favor Se você está gostando, assista ao próximo Dá um joinha para nós aí Ok? Até mais Tchau